Salve, salve, rapaziada! Dia Ruiva aqui, diretamente da MB Music, da Abortória Secreta, Estúdio 1. Estamos recebendo aqui os MCs diretamente de Santo André. Alô, Santo André, máximo respeito para os amigos aí de Santo André, ABC Paulista. MC André e MC de maior da capital, certo, meu parceiro? Certo. Da hora, satisfação. Conta aí como começou assim a carreira de vocês aí, mano, essa dupla aí. Vocês já cantavam junto, começou agora, como é que é? Ah, de começo eu comecei a fazer umas letrinhas assim e comecei a cantar só para ligar mesmo. Aí eu comecei a cantar lá na casa do parceiro lá, eu trouxe ele lá, nós conhecemos lá. Ele também fazia umas letras, já começou a lançar umas letras junto assim. É aí que nós lançamos a sexto essa daí, ó, que nós vamos gravar logo menos. Legal. Gravar não, já gravou, vai lançar, né? Vamos lançar a sexto. E eles gravaram outra música também que é o Funk Consciente, né André? Isso mesmo, isso mesmo. Você compôs também? Então, a gente compôs essa música junto. Qual que é o nome da música do Funk Consciente? Então, é, graças a Deus mais um dia passou. Tá, a música que vocês contam a história de vocês. É, isso mesmo, isso mesmo. Encontro, né? Legal. Vocês faziam carreira sola, vocês começaram a fazer um trampo junto. Legal, assim, os MCs se encontram assim, né mano? É, isso mesmo, isso mesmo. Então, comecei assim já a cantar mais menor. Só que, porém, só aquela brincadeira de rima, sabe? Pode crer. Tá rimando, brincando com o pessoal, tirando distração, pá. Aí, pum, comecei a fazer umas letras, comecei a brincar também, mostrei pros meus parceiros aí. Meus parceiros também gostou muito, falou, não. Porque senão, começa a meter as caras, né? Comecei a ter um progresso nisso. Pá, mas nunca lhe vi muito a sério. Conheci um parceiro aqui também, começou a mandar umas músicas, a gente começou a brincar junto. Essa brincadeira de vai bem, pum, mandando umas letras. A gente acabou escrevendo várias duas músicas aí, pá, que logo menos já vai tá lançando, certo? Vai tá no Spotify, Google Play, diz iTunes, Apple Music. Vamos lançar no Facebook também do DJ Ruivo. E vamos lançar no canal do DJ Ruivo lá. Se inscreve lá, DJ Ruivo Funk, certo? As músicas vai tá tudo lá. Ah, sim, exata, logo, logo. Legal, legal, mano. E por que vocês escolheram o DJ Ruivo, mano? Como que vocês chegaram, viram o trampo? Por que escolheram o DJ Ruivo pra produzir o som aí? Então... É uma pergunta que eu faço pra todos os MCs, é bom, né? É, então... Então, pai, como eu já disse uma vez pra ele, né, mano? Então, já acompanhei muito o seu trabalho já. Muito tempo já acompanhei o seu trabalho já. E... Falei pra ele, se fosse pra gente gravar uma música, eu confiaria no DJ Ruivo, né? Isso brincando, pai. Aí ele foi lá, viu os negócios no... Foi no Insta, parça, que você tinha visto. No Face, no Face, no Insta. Aí você viu, pai, queria saber. É, ficou mais com... Deu mais uma atenção. Procurou saber lá, pá, deu uma atençãozinha. Aí ele chegou com essa proposta. Não, bom, que tal nós lançar lá? Aí tu não pensou duas vezes. Ah, mano, então, né? Por que não, né? Não, mano, fico muito feliz aí da molecadinha, tá acompanhando o meu trabalho e tá confiando no meu trabalho. Eu fico muito agradecido de estar participando. Tu viu que eu fiquei no pé de vocês hoje aí? Mas valeu a pena, né? Pois, claro. Tem que ficar no pé, na molecada, pra cantar. Soltar a voz, mano. E graças a Deus os necks acolheram bem, desenvolveram bem o trabalho. E vamos estar lançando aí a música pra vocês. Pra toda massa funkeira, porque o trabalho fica eternamente, né? Vai ficar eternamente. Se não ficar velhinho, vamos ver isso aí no YouTube. Com certeza. E ele parte o Thiago Silva, o Thiago Silva aí, meu gol lá, a Champions League. É a Champions League, mano. Vamos ganhar. Certo? Aguarda aí, MC André, MC de maior da capital. PG Ruivo. Ó, mano, a câmera toda de vocês, se vocês quiserem agradecer, quem vocês quiserem ficar à vontade aí, mano. Eu queria mandar um salve pra rapaziada lá de Santo André. Você está lá, hein? Família, tamo junto. Tá ligado. Salve pra rapaziada lá do CDHU. Tamo junto. Forte abraço. De maior satisfação aí. Tá te conhecendo. Valeu, povo. Tá ligado. Tá ligado. Compartilha aí, rapaziada. A música desses moleques. É entrevista, né? Entrevista. Entrevista. Compartilha aí. Canta um pedaço aí, vai. Ó. Se isto a noite está mal lua, vou dar um peão na rua pra ver como tá se quitar uma loucura e a BM na mente da rua. Os bico, não atores surta. Tô de olho nesses falcatruz. Tá o que a no face. Porza na rua, não dá nem pra comentar. Foi pior até mesmo que a filha da puta, desinteresseira Maria Garupa. Me chamou pra queimar um do verde, mas o doito era de centavo mais. 10 anos pra entrar no canete. Tinha ideia duas vezes e hoje que eu comprei uma Mercedes. Nem preciso convidar. Aguarda aí o lançamento de maior da capital. MC André, MC André de maior da capital. E o DJ Ruiz, o Terros Modinha. Obrigado, Brasil, pela audiência, pelo carinho, pelo prestígio de vocês aí. Valeu? Tamo junto. Fudeu, Modinha? Vamos!